Galera, eu sou o Claudio e você está na Fábrica do Som. Hoje a gente está aqui com uma estrada, o Orc, e a gente vai colocar nela. Isso filme, capota marítima, protetor de cárter, alarme e também um aparelho de som. Vamos lá conferir? Eu sou o Claudio e você está na Fábrica do Som. Braço. E vamos começar mostrando o protetor de cárter. Para que serve o protetor de cárter? Quem não conhece o protetor de cárter, ele serve para proteger o cárter do carro. O cárter é onde fica guardado, vamos dizer, a lubrificação, o óleo do carro. E como fica lá embaixo, às vezes pega uma pedra, uma valeta. Qualquer coisa que bata nele, é perigoso de ele furar, né? Começar a vazar óleo e você nem percebe. E aí você pode estragar o motor. A gente colocou o alarme também nele, com controle remoto. No caso aí, a gente colocou o alarme da Positron. Tudo também no sistema original, tudo colocado certinho, para não ter nenhum problema de garantia no carro. Tem o botão que ele trava e o botão que ele estrava. O somzinho também, a gente colocou um som mais simples da Pioneer, como é um carro que ele mais trabalha. Se ele não quis colocar muito, não quis colocar um DVD, não quis colocar nada muito diferente do que um radinho e um USB para ele escutar no carro. Também ficou combinando até a cor do painel, tudo certinho. Aí está a capota marítima, que foi instalada aqui também. A gente tem capota marítima, a gente tem o que você precisar, estribo, toda essa parte de acessório de picape. Olha como é prático a parte de fixação dela. Toda essa acessória de picape a gente tem aqui na loja. É só vir aqui para qualquer carro que a gente faz um orçamento para você sem compromisso. E está ela instaladinha, capota, está bem esticadinha. Dá para jogar até uma moeda aí, que parece igual ao hotel, que você faz a cama, você joga a moeda e a moeda pula. Então está super bem instaladinha e o carro fica completo. Você sai da concessionária e ao invés de gastar aquela grana na concessionária, você vem aqui que a gente faz um super preço. Coloca filme, coloca todos esses acessórios sem gastar muito. E aí galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí, se inscreva no nosso canal, curta, divulgue para a galera. A gente também tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente e continue a assistir nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.